A Camboriú, a cidade, assinou um contrato complementar com a empresa que administra o abastecimento de água. Responsável hoje também, será responsável pela implementação do esgotamento sanitário. Quem está chegando com essa notícia é o Arthur Bezerra, lá da Avenida Santa Catarina, que dá acesso ao município. Bom dia, Arthur. Boa notícia por aí? Oi, Caleb. Bom dia para você, para você que acompanha o Balanço Geral. Exatamente. Uma boa notícia para Camboriú e por que não para toda a nossa região, né? O contrato foi assinado na terça-feira, dia 27, anteontem. A cidade de Camboriú não tem o tratamento de esgoto e, com isso, o rio Camboriú, que passa também pela cidade vizinha, Balneário Camboriú, é considerado hoje um entre os dez mais poluídos do mundo. E aí a decisão vai ajudar a despoluir o rio, que é um afluente fundamental para a manutenção do abastecimento de água, construção civil, expansão do turismo e do desenvolvimento das duas cidades, Camboriú e Balneário Camboriú. A prefeitura e a concessionária Águas de Camboriú, a empresa responsável pelas obras, a EG, assinaram o termo do contrato de concessão, autorizando a empresa a assumir as obras do tratamento de esgoto aqui na cidade. A decisão vai ser oficializada ainda em uma cerimônia nos próximos dias, que está marcada para o dia 15 de março. E a comunidade, a população, comemora esse momento, né, Caleb, que tem uma série de benefícios para o desenvolvimento da cidade e de toda a nossa região. Investir no esgotamento sanitário de Camboriú significa também investir no desenvolvimento econômico, cultural, sustentável, conforme o último censo populacional realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população da cidade cresceu 65%, fazendo com que Camboriú se tornasse a 14ª maior cidade de Santa Catarina. E, com isso, Camboriú tem a terceira maior população entre os municípios da ANF, aqui da nossa região, e a 14ª de Santa Catarina, e com mais de 103 mil habitantes, a cidade tem pouco mais de 50% da população de mulheres e seus moradores, cerca de 10 mil crianças serão também totalmente beneficiados aí com esse investimento na cidade, investimento que vai trazer uma série de benefícios que a gente certamente vai trazer aí ao longo dessas obras, de todo o processo e que a gente também vai acompanhar, né, Caleb? Volto contigo. Boa notícia, obrigado, Arthur Bezerra. Informação, lembrando que o saneamento básico, ele melhora até mesmo os índices educacionais do IDEB da cidade. Você sabia disso? Claro, porque por causa da falta de saneamento básico, uma cidade tende a ter crianças doentes. E, com isso, o afastamento e vazão escolar de forma temporária, perde conteúdo, baixa a qualidade da absorção também da informação repassada por professores. Além disso, vamos falar sobre valorização imobiliária? Uma vez implementado em totalidade, de forma universal, na mesma cidade, o esgotamento sanitário, a cidade tem já uma valorização imobiliária na casa de 16%, 17% segundo pesquisa. E agora a Aegea Águas de Camboriú vai assumir esse serviço e atender o que acaba gerando danos ao Rio Camboriú, além da saúde direta da comunidade, gerando demandas até para o Sistema Único de Saúde. Então, parabéns. Há 10 anos, não neste governo passado, no governo passado, há 10 anos, a cidade perdia recursos na casa de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais a fundo perdido. Ou seja, não precisaria nem pagar para o governo federal, mas por falta de envio de projeto. Agora, a necessidade da terceirização para poder, então, ser realizada. De alguma forma ou de outra, a necessidade é real e a cidade ganha muito com isso.